Bem-vindos! Vamos continuar a resolver problemas de projéteis. E eu acho que este vídeo vai ser divertido, uma vez que vou ensinar-vos um jogo que podem fazer com um amigo e que se chama Vamos ver quão rápido e quão alto eu consigo atirar uma bola. E vão ficar surpreendidos. É um jogo até bastante interessante. Vou começar por escrever tudo o que aprendemos até agora. A variação de posição. Vou manter este azul. Nunca usei este azul. A variação de posição é igual à velocidade média vezes tempo. E sabemos que a variação de velocidade é igual à aceleração vezes tempo. Também sabemos que a velocidade média é igual à velocidade final mais a velocidade inicial, a dividir por 2. Conhecemos a variação de velocidade. É igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Isto deveria ser intuitivo para vocês. É apenas a rapidez do movimento no final menos a rapidez com que iniciámos o movimento a dividir por... Não, nada de divisão. Já é do hábito. É apenas vf menos v0. É claro. Vf menos v0. E vocês provavelmente já conheciam tudo isto antes de tropeçarem nos meus vídeos. E as duas expressões não intuitivas que aprendemos elas derivam apenas do que escrevemos aqui. Se alguma vez esquecerem delas, devem tentar aduzi-las. Aliás, vocês deveriam deduzi-las, mesmo que se recordem, para que, quando se esquecerem das expressões, as saibam deduzir. É a variação de posição, é um y minúsculo, é igual à velocidade inicial vezes tempo mais a, t², a dividir por 2. Esta é uma fórmula que eu digo que é não intuitiva. E a outra é velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2aΔy. Nós deduzimos qualquer uma destas expressões e eu sugiro que tentem deduzir para vocês. Usando estas duas expressões, podem então agora jogar o meu jogo divertido. Com o rápido e com o alto, eu consigo atirar uma bola. E tudo o que preciso é do vosso braço. Uma bola, um cronómetro, bom, e talvez alguns amigos para vos verem lançar a bola. Como se joga este jogo? Pegamos numa bola e atiramos-a o mais alto que conseguirmos. E registamos o tempo que a bola permanece no ar. Quais são os dados do movimento que conhecemos? Sabemos o tempo que a bola demora a sair da nossa mão ou, essencialmente, sabemos o tempo que a bola demora desde que é lançada até que chega ao chão. Portanto, é-nos dado o tempo. E que mais dados conhecemos? Conhecemos a aceleração, certo? Sabemos que a aceleração é menos 10 metros por segundo quadrado. Se estiverem a jogar mesmo a sério, talvez devam utilizar um valor mais rigoroso para a aceleração da gravidade. Podem procurar na Wikipédia. É aproximadamente menos 9,81, qualquer coisa, metros por segundo quadrado. E será que conhecemos a variação de posição? Primeiro vocês vão dizer Ana, eu não sei qual a altura que a bola atingiu. Mas estamos a falar de variação de posição durante o movimento. Começa do chão. Vamos considerar, uma vez que suponho que não tenham 30 metros de altura, vamos considerar que estão próximo do chão. Portanto, o movimento da bola começa na posição que a lançam e vamos supor que a apanham na mesma posição, perto do chão. Porque a variação de posição, a variação de posição delta y, é igual a 0 metros. Começa e termina na mesma posição, próximo do chão. Isto é interessante. A posição é uma grandeza vetorial, uma vez que a direção e o sentido interessam. Neste exemplo, a uma dimensão, o vetor de posição aponta para cima ou para baixo. A coordenada y e a sua variação podem ser positivas ou negativas. Se eu vos perguntasse qual a distância percorrida, teriam de calcular a altura atingida pela bola mais a distância que percorreu para baixo. Se quiséssemos ser muito rigorosos, a posição inicial seria igual à altura da vossa mão, quando fazem o lançamento, e depois a posição final seria quando a bola chegasse ao chão. Se tivesse uma altura de quase 2 metros, a variação de posição da bola seria igual a menos 2 metros. Não vou ser assim tão rigorosa nem ser tão específica, mas vocês podem fazer isso, conhecerem bem o vosso adversário e se tiverem feito uma aposta. Vamos ver. Estes são os dados do jogo e querem saber um conjunto de coisas. A primeira coisa que quero calcular é a rapidez com que atirei a bola, porque isso é o mais importante. Qual a rapidez com que lança a bola? Ou seja, queremos saber o módulo da velocidade inicial. V0 igual a ponto de interrogação. Qual destas fórmulas podemos utilizar? Primeiro vamos resolver recorrendo a estas fórmulas e depois vou mostrar-vos uma maneira mais fácil de resolver, uma forma mais intuitiva de resolver. Mas quero mostrar-vos que estas fórmulas podem também ser usadas para se divertirem com os vossos amigos. Vamos utilizar. Nós conhecemos o tempo. Sabemos qual a aceleração. Sabemos qual a variação de posição. Portanto, podemos simplesmente resolver em ordem a V0. Vamos fazer isso. nesta situação, consideramos que a variação de posição é igual a zero. Vou trocar de cor apenas para variar a cor. A variação de posição é zero. A variação de posição é zero. É igual a V0. V0 vezes tempo. Aqui, a aceleração é igual a G. Ou seja, é menos 10 m por segundo quadrado a dividir por 2 é igual a 5 m por segundo quadrado. Podemos dizer que fica menos 5 t ao quadrado. O que eu fiz foi substituir o A por menos 10 m por segundo ao quadrado dividir por 2 o que dá menos 5. Se eu utilizar a 9,81 isto dará qualquer coisa como 4,905. Vamos resolver o problema. Se quisermos resolver esta equação em ordem a V0, como fazemos? Isto é muito interessante. Podemos fatorizar o t. E o que é interessante nestas equações de física é que tudo o que fazemos tem, de facto, aplicação e sentido no mundo real. Vou trocar estes termos de lado e fatorizar t apenas para confundir um pouco. Fica t vezes V0 menos 5t é igual a zero. O que eu fiz foi fatorizar t e eu posso fazer isto. Não preciso de utilizar a fórmula resolvente uma vez que não existe termo independente aqui. Temos esta expressão. Se eu quiser resolver supondo que V0 é um valor positivo, se aqui existem dois termos para os quais esta igualdade é verdadeira. Ou seja, t é igual a zero e este termo é também igual a zero. V0 menos 5t é igual a zero. Uma vez que estamos a resolver em ordem à velocidade, podemos dizer que V0 é igual a V0 é igual a 5t. Isto é interessante. E o que é que significa? Se soubéssemos a velocidade, podemos escrever de outra forma. t é igual a V0 a dividir por 5. São a mesma expressão, apenas escritas em ordem incógnitas diferentes. Mas isto é engraçado. Existem dois instantes para os quais a variação de posição é igual a zero. No instante t igual a zero, a variação de posição é zero, claro. Ainda não lancei a bola. E depois, no instante mais tarde, para t igual a velocidade inicial a dividir por 5, a bola também vai estar no chão. Estes são os dois instantes em que a variação de posição é igual a zero. Isto é engraçado. E isto não é apenas matemática. Tudo o que estamos aqui a resolver em termos matemáticos tem uma aplicação concreta no mundo real. Temos, então, já resolvemos a nossa equação, V0 é igual a 5t. Portanto, se lançarem no exterior uma bola, juntamente com um amigo, demorará t. E se tentarem lançar para cima, na vertical, nós iremos aprender, quando estudarmos o movimento de projéteis a duas dimensões, que não importa se o lançamento é feito com um certo ângulo, uma vez que os movimentos na vertical e na horizontal são completamente independentes ou podem ser analisados como independentes um do outro. Mas quiserem calcular e a velocidade que vão descobrir se jogarem este jogo é apenas a componente vertical da velocidade. Receio que possa estar a ser um pouco confusa, mas espero que tudo isto faça um pouco mais de sentido quando avançarmos uns vídeos e vos ensinar vetores. Mas a velocidade. Se vocês lançassem esta bola para cima e se registassem o tempo, que demora a chegar ao chão, este valor seria o valor da velocidade, a rapidez da bola. Então, vamos calcular. Se eu tirar uma bola e demorar 2 segundos, se demorar 2 segundos, a subir e a voltar novamente ao chão, podemos utilizar esta fórmula. Isto é, na verdade, 5 metros por segundo quadrado, 5 metros por segundo quadrado vezes t, vezes t segundos. Se demorar 2 segundos, se t for 2, se t é igual a 2, a minha velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Podem reduzir isto para quilómetros por hora, já fizemos isto em vídeos anteriores. Se atirarem uma bola com uma grande rapidez, se lançarem uma bola que permaneça, não sei, 10 segundos no ar, 10 segundos, significa que lançaram com uma rapidez de 50 metros por segundo, o que é muito, muito rápido. Espero que tenham achado o jogo divertido. No próximo vídeo, vou ensinar-vos a calcular a altura atingida pela bola. Até breve.